Que onda, que lives de arromba Que a TV eu liguei E Bolsonaro com a caneta na mão Era uma caneta azul Era a sua caneta Com suas canetadas despachou Morimandeta Plena pandemia, os brothers insistiam Parei da bancu e da casa Não saia Que onda, que lives de arromba Perdi o Léo Santana Fazendo doação Mas vi Gustavo Lima com um copo na mão Eu vi o Raça Negra Cantando pro Neymar Enquanto o São de Junho não parava de chorar Vejo quem chegou de repente Roberto Carlos Com muita emoção Enquanto Tirica Cantava Florentina Eu via Ludmilla mergulhando na piscina Então neste momento A internet cai Era Ronaldinho que entrou lá do Paraguai Que onda, que lives de arromba Mas é isso aí Enquanto a gente não pode sair Vamos ficar em casa curtindo essas lives Umas divertidas Outras engraçadas Teve até um padre que botou umas figurinhas Daora Não vi o Léo Santana fazendo doação Mas vi Gustavo Lima com o copo na mão E vi o Raça Negra cantando pro Neymar Quando o São de Junho não paravam de chorar Vejo quem chegou de repente Roberto Carlos Com muita emoção Enquanto Tirica Cantava Florentina Eu via Ludmilla Mergulhando na piscina Então neste momento A internet cai Era Ronaldinho que entrou lá do Paraguai Que onda, que lives de arromba 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 Que onda, que lives de arromba